Aplausos Aqui acabou a água Muito obrigado a todos Muito obrigado a todos É bom estar aqui Eu gostaria de anunciar O presidente-electo Luiz Inácio Lula da Silva Nós vamos falar agora Como um convite O presidente do Brasil Que criou um convite Para participar dessa COP Quero agradecer Pela ONU E as mudanças climáticas É o reconhecimento De que o mundo tem Pressa de ver o Brasil Participando novamente Das discussões Sobre o futuro do planeta E de todos os seres Estamos vulneráveis A tragédia climática No entanto Ignoramos esses alertas Gastamos Trilhões De dólares em guerras Que só trazem destruição E mortes Enquanto 900 milhões De pessoas em todo o mundo Não tem o que comer Vivemos Vivemos um momento Vivemos um momento De crises múltiplas Crescentes tensões Geopolíticas A volta do risco Da guerra nuclear Crise de abastecimento De alimentos e energia Erosão da biodiversidade E aumento intolerável Das desigualdades São tempos difíceis São tempos difíceis Mas foi nos tempos difíceis E de crise Que a humanidade Sempre encontrou forças Para enfrentar E superar Seus desafios Precisamos de mais Confiança E determinação Precisamos de mais Liderança Para reverter A escalada Do aquecimento Os acordos Já finalizados Tem que sair Do papel Para isso É preciso Tornar Disponíveis Recursos Para que os países Em desenvolvimento Em especial Os mais pobres Possam enfrentar As consequências De um problema Criado em grande medida Pelos países ricos Mas que atinge De maneira Desproporcional Os mais vulneráveis Senhoras E senhores Estou Hoje aqui Para dizer Para dizer Que o Brasil Está pronto Para se juntar Novamente Aos esforços Para a construção De um planeta Mais saudável De um mundo Mais justo Capaz de acolher Com dignidade A totalidade De seus habitantes E não apenas Uma minoria Privilegiada O Brasil Acaba Acaba de passar Por uma das eleições Mais decisivas De sua história Uma eleição Observada Com atenção inédita Pelos demais Países Primeiro Porque ela Poderia ajudar A conter o avanço Da extrema direita Autoritária Antidemocrática E do negacionismo Climático No mundo E também Porque E também Porque Do resultado Da eleição No Brasil Dependia Não apenas A paz e o bem-estar Do povo brasileiro Mas também A sobrevivência Da Amazônia E portanto A sobrevivência Do nosso planeta Ao final De uma disputa Acirrada O povo brasileiro Fez a sua escolha E a democracia Venceu Com isso Volta a vigorar Os valores Civilizatórios O respeito Aos direitos Humanos E o compromisso De enfrentar Com determinação A mudança climática O Brasil Já mostrou Ao mundo O caminho Para derrotar O desmatamento E o aquecimento global Entre 2004 E 2012 Reduzimos A taxa De devastação Da Amazônia Em 83% Enquanto O PIB Agropecuário Crescia 75% Infelizmente Desde 2019 O Brasil Enfrenta Um governo Desastroso Em todos os sentidos No combate Ao desempenho E as desigualdades Na luta Contra a pobreza E a fome No discado Com a pandemia Que matou 700 mil brasileiros E brasileiras No desrespeito Aos direitos humanos Na sua política externa Que isolou o país Do resto do mundo E também Na devastação Do meio ambiente Não por acaso A frase Que mais tenho ouvido Dos líderes De diferentes países É a seguinte frase O mundo Sente saudade Do Brasil Quero Quero dizer Para vocês Que o Brasil Está de volta Está de volta Está de volta O Brasil Está de volta Para reatar os laços Com o mundo E ajudar novamente A combater a fome no mundo Para cooperar outra vez Com os países mais pobres Sobretudo da África Com o investimento E transferência De tecnologia Para estreitar novamente Relações Com nossos irmãos Latinoamericanos E caribenhos E construir Junto com eles Um futuro melhor Para nossos povos Para lutar Por um comércio justo Entre as nações E pela paz Entre os povos Voltamos Para ajudar A construir Uma ordem mundial Pacífica Assentada No diálogo No multilateralismo E na multipolaridade Voltamos Para propor Uma nova Governança global O mundo de hoje Não é o mesmo De 1945 É preciso incluir Mais países No Conselho de Segurança Da ONU E acabar Com o privilégio Do veto Hoje Hoje Restrito Alguns poucos Para efetiva Promoção Do equilíbrio E da paz No pronunciamento Que fiz no fim Da eleição No Brasil Em 30 de outubro Ressaltei a importância De unir o país Que foi dividido Ao meio Pela propagação Em massa De fake news E discurso Do ódio Naquela ocasião Eu disse Que não existem Dois Brasis Agora Quero dizer Que não existe Dois planeta Terra Somos uma única espécie Chamada humanidade E não haverá futuro Enquanto continuarmos Cavando um poço Sem fundo De desigualdades Entre ricos e pobres Precisamos Precisamos De mais empatia Uns com os outros Precisamos Construir Confiança Entre nossos povos Precisamos Nos superar E ir além Dos nossos interesses Nacionais Imediatos Para que sejamos Capazes De tecer Coletivamente Uma nova Ordem Internacional Que reflita As necessidades Dos presentes E nossas Aspirações Para o futuro Estou aqui Hoje Para reafirmar O inabalável Compromisso Do Brasil Com a construção De um mundo Mais justo Mais humano E mais solidário Senhoras E senhores A Organização Mundial da Saúde Alerta Que a crise climática Compromete vidas E gera impactos Negativos Na economia Dos países Segundo projeções Da organização Entre 2030 E 2050 O aquecimento global Poderá causar Aproximadamente 250 mil mortes Adicionais ao ano Por desnutrição Malária Diarreia E estresse Provocado Pelo calor excessivo O impacto Econômico De todos esses processos Apenas no que se refere Aos custos De danos Diretos A saúde É estimado Pela Organização Mundial da Saúde Entre 2 a 4 bilhões De dólares Por ano Até 2030 Significa Que ninguém Ninguém Está salvo Os Estados Unidos Convivem com tornados Tempestades Tropicais Cada vez mais frequentes E com potencial destrutivo Sem precedentes Países insulares Estão simplesmente Ameaçados De desaparecer No Brasil Que é uma potência Florestal E hídrica Vivemos em 2021 A maior seca Em 90 anos E fomos assolados Por enchentes De grandes proporções Que impactaram A vida De milhões de pessoas A Europa Enfrenta uma série De fenômenos Meteorológicos E climáticos Extremos Em várias partes Do continente De incêndio Devastadores E inundações Que causam Número inédito De mortes Apesar De ser o continente Com menor Taxa De emissão De gás Do efeito Estulsa A África Também vem sofrendo Eventos climáticos Extremos Enchetes e secas No Chad Ligéria Madagascar E parte da Somália Elevação Do nível dos mares Que num futuro próximo Será catastrófica Para as dezenas De milhões De egípcios Que vivem No delta Do rio Nilo Repito Ninguém está salvo A emergência climática Afeta a todos Embora seus efeitos Recaiam com maior intensidade Sobre os mais vulneráveis A desigualdade Entre ricos e pobres Manifesta-se até mesmo Nos esforços Para a redução Das mudanças climáticas 1% O 1% mais rico Da população Do planeta Vai ultrapassar Em 30 vezes O limite Das emissões De gás carbônico Necessário Para evitar Que o aumento Da temperatura global Ultrapassa a meta De 1,5 grau Centígrado Até 2030 Esse 1% mais rico Está a caminho De emitir 70 toneladas De gás carbônico Per capita Por ano Enquanto isso Os 50% mais pobres Do mundo Emitirão Em média Apenas 1 tonelada Per capita Segundo o estudo Produzido Pela ONG Oxfam E apresentada Na COP26 Por isso A luta Contra o acrescimento Global É indissociável Da luta Contra a pobreza E por um mundo Menos desigual E mais justo Queridas companheiras E queridos companheiros Não há segurança climática Para o mundo Sem uma Amazônia protegida Não mediremos Esforços Para zerar O desmatamento E a degradação De nossos biomas Até 2030 Da mesma forma Que mais de 130 Países se comprometeram A assinar a declaração Delírio de Glasgow Sobre as florestas Por esse motivo Quero aproveitar esta conferência Para anunciar Que o combate A mudança climática Terá o mais alto perfil Na estrutura Do meu próximo governo Vamos priorizar a luta Contra o desmatamento Em todos Dos nossos biomas Nos três primeiros anos Do atual governo O desmatamento Na Amazônia Teve um aumento De 73% Somente em 2021 Foram desmatadas 13 mil quilômetros quadrados Essa devastação Ficará no passado Os crimes ambientais Que cresceram De forma assustadora Durante o governo Que está chegando ao fim Serão agora Combatidos Sem trégua Vamos Vamos recriar E fortalecer Todas as organizações De fiscalização E os sistemas De monitoramento Que foram desmontados Nos últimos quatro anos Vamos unir com todo Vamos punir com todo rigor O responsável por qualquer Atividade legal Seja garimpo Seja mineração Extração de madeira Ou ocupação agropecuária Indevida Esses crimes Afetam sobretudo Os povos indígenas Por isso Vamos criar O Ministério dos Povos Originários Para que os próprios indígenas Apresentem ao governo Propostas de políticas Que garantam a eles Sobrevivência digna Segurança Paz E sustentabilidade Os povos originários E aqueles que residem na região amazônica Devem ser os protagonistas da sua preservação Os 29 milhões de brasileiros que moram na Amazônia Têm que ser os primeiros parceiros Agentes e beneficiários De um modelo de desenvolvimento local Sustentável Não de um modelo que ao destruir a floresta Gera pouca e efêmera riqueza para poucos E prejuízo ambiental para muitos Vamos provar mais uma vez Que é possível gerar riqueza sem provocar mais mudança climática Faremos isso explorando com responsabilidade A extraordinária biodiversidade da Amazônia Para a produção de medicamentos E quem sabe cosméticos e outras coisas Vamos provar que é possível promover Crescimento econômico e inclusão social Tendo a natureza como aliada estratégica E não mais como inimiga ser abatida A golpe de tratores ou motosserras Tenho o prazer de informar Que logo após nossa vitória Na eleição de 20 de outubro Alemanha e Noruega Anunciaram a intenção de reativar o Fundo Amazônia Para financiar medidas de proteção ambiental Na maior floresta tropical do mundo O fundo O fundo O fundo dispõe hoje de mais de 500 milhões de dólares Que estão congelados desde 2019 Devido a falta de compromisso do governo atual Com a proteção da Amazônia Estamos abertos à cooperação internacional Para preservar nossos biomas Seja em forma de investimento Ou pesquisa científica Mas sempre Sobre a liderança do Brasil Sem jamais Renunciarmos A nossa soberania Conjugar desenvolvimento e meio ambiente Também é investir nas oportunidades Criadas pela transição energética Com investimento em energia eólica, solar, hidrogênio verde E biocombustivos São áreas nas quais o Brasil tem um potencial intenso E imenso E em particular Um nordeste brasileiro Que apenas começou a ser explorado Cuidar das questões ambientais também É melhorar a qualidade de vida E as oportunidades nos centros urbanos Fornecer alternativas de meio de transporte Com menor impacto ambiental Gerar empregos em indústrias menos poluentes Na cadeia industrial da reciclagem Que melhora o aproveitamento das matérias-primas E no saneamento básico Que protege a nossa saúde e nossos rios Cuidando da água Elemento indispensável à nossa vida A produção agrícola sem equilíbrio ambiental Deve ser considerada uma ação do passado A meta que vamos perseguir É a da produção com equilíbrio Sequestrando o carbono E protegendo nossa imensa biodiversidade Buscando a regeneração do solo Em todos os nossos biomas E o aumento da renda Para agricultores e pecuaristas Estou certo De que o agronegócio brasileiro Será um aliado estratégico Do nosso governo Na busca de uma agricultura Regenerativa e sustentável Com investimento em ciência Tecnologia e educação no campo Valorizando os conhecimentos Dos povos originários E comunidades locais No Brasil Há vários exemplos exitosos De agroflorestas Temos 30 milhões de hectares De terras degradadas Temos conhecimento tecnológico Para torná-las agricultáveis Não precisamos desmatar Sequer um metro de terra De floresta Para continuarmos a ser Um dos maiores produtores De alimentos do mundo Este é o desafio Que se impõe A nós brasileiros E aos demais países Produtores de alimentos Por isso estamos propondo Uma aliança mundial Pela segurança alimentar Pelo fim da fome E pela redução da desigualdade Com total responsabilidade climática Quero aproveitar a ocasião Para garantir Para garantir Que o acordo De cooperação Que eu não conheço Entre Brasil Indonésia E o Congo Será fortalecido Pelo nosso governo Juntos Nossos três países Detêm 52% Das florestas Tropicais primárias Remanescentes No planeta Terra Juntos Trabalharemos Contra a destruição De nossas florestas Buscando um mecanismo De financiamento Sustentável Para deter O avanço Do aquecimento Global Quero também Propor duas Importantes Iniciativas A serem apresentadas Formalmente Pelo meu governo Que se iniciará No dia 1º de janeiro De 2023 A primeira iniciativa É a realização Da cumpra Dos países Membros Do tratado De cooperação Econômica Para que Brasil Bolívia Colômbia Equador Guiana Peru Suriname E Venezuela Possam pela primeira vez Discutir de forma soberana A promoção Do desenvolvimento Integrado Da região Com inclusão social E muita responsabilidade Climática A segunda iniciativa A segunda iniciativa É oferecer o Brasil Para sediar a COP30 Em 2025 Seremos Seremos cada vez mais afirmativos Diante do desafio De enfrentar a mudança do clima Alinhados com os compromissos Acordados em Paris E orientados Pela busca Da descarbonização Da economia global Só queria dizer Para vocês Que o fato De convocar E pedir Para que a ONU Faça a COP30 No Brasil Eu quero já dizer Aqui para todo mundo entender Já tem muitas cidades Querendo levar a COP Para lá E eu quero aqui De público dizer Que eu vou Defender Defender De forma veemente Que a COP Seja realizada Num estado amazônico Que ela seja Para que as pessoas Que defendem tanta Amazônia Tenham noção Da importância Dessa parte do mundo Que nós Possivelmente Sozinhos Não teremos Forças E nem dinheiro Para cuidar Com o cuidado Que a Amazônia Precisa ser cuidada Enfatizo Ainda que em 2024 O Brasil vai presidir o G20 Estejam certos De que a agenda climática Será uma das prioridades Até porque Eu preciso discutir Com os países ricos Algumas decisões Que já foram tomadas Em várias outras COP E que estas decisões Não saem do papel E não são executadas E nós precisamos Ter clareza De que nós Não podemos ficar prometendo E não cumprindo Porque senão Seremos vítimas De nós mesmos Eu queria lembrar vocês Que em 2009 Os países presentes Na COP15 Comprometeram-se A mobilizar 100 bilhões De dólares Por ano Eu vou repetir Os países De 2009 Na COP15 Se comprometeram A mobilizar 100 bilhões De dólares Por ano A partir de 2020 Portanto Já passaram-se Dois anos Para ajudar Os países Menos desenvolvidos A enfrentarem A mudança climática Então Eu não sei Quantos representantes De países ricos Tem aqui Mas eu quero dizer Que a minha volta Também É para cobrar Aquilo que foi prometido Na COP15 É triste, mas este compromisso nem foi e nem está sendo cumprido. Por isso, nos leva a reforçar ainda mais a necessidade de avançarmos em outro tema desta COP27. Precisamos com urgência, mas com muita urgência, de mecanismos financeiros para remediar perdas e danos causados em função da mudança do crime. Não podemos mais adiar esse debate. Precisamos lidar com a realidade de países que têm a própria integridade física de seus territórios ameaçada e as condições de sobrevivência de seus habitantes seriamente comprometidas. É tempo de agir. Não temos mais tempo a perder. Não podemos mais conviver com essa corrida rumo ao abismo. Se pudermos resumir em uma única palavra a contribuição do Brasil neste momento, que essa palavra seja aquela que sustentou o povo brasileiro nos tempos mais difíceis. A palavra esperança. A esperança combinada com uma ação imediata e decisiva pelo futuro do planeta e da humanidade. Eu tenho repetido desde o momento em que eu era presidente entre 2003 e 2010. A ONU precisa avançar. Não é possível que a ONU seja dirigida sob a mesma lógica da geopolítica da Segunda Guerra Mundial. O mundo mudou. Os países mudaram. Os países querem participar mais. Os continentes querem estar representados. E não há nenhuma explicação. Não há nenhuma explicação para que só os vencedores da Segunda Guerra Mundial sejam os que mandam e dirigem o Conselho de Segurança. É importante ter em conta que o mundo está precisando de uma governança global. Sobretudo na questão climática. Porque quando nós tomamos uma decisão e essa decisão é levada para o Estado Nacional, normalmente o Estado Nacional não concorda. Os empresários não aceitam. os deputados e senadores não votam e não aprovam. Então, aquilo que nós aprovamos aqui vai sendo um amontoado de papel que vai ficando dentro da gaveta, depois troca-se de gaveta, mas continua sem funcionamento. Se tem uma coisa que nós precisamos de uma governança global é a questão climática. porque nós temos que ter um fórum multilateral que decida com poder de decisão definitiva para que seja aplicado. Porque senão o tempo passa, a gente morre e as coisas não são cumpridas nesse mundo. É com esse objetivo que eu votei a me candidatar presidente da República do Brasil. É com esse objetivo que eu estou aqui falando de novo do povo brasileiro. Eu não votei para fazer o mesmo que eu já tinha feito. Eu votei para fazer mais. E por isso espere um Lula muito mais cobrador para que a gente possa fazer um mundo efetivamente mais justo e um mundo humanamente melhor para todos nós. Muito obrigado com muito carinho e um beijo no coração de vocês. going de vocês. É só Quero ?"